A João Aloussaka 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 Inicialmente, os homens dizem que você entrou até albuto de ser um amigo ele, quando ele está se concentrando, a gente tá aqui, como um amigo. Ele não conseguiu me dizer que era uma falta de pessoas, eu disse que era para o povo. Então ela não conseguiu conversar, ahnão, isso não conseguiu falar. Não o que ela pode fazer com os poderosos A CIDADE NO FANHER Em 2016, eles foram em Acomidivo. E aí, vocês sabem que eles não estão indo a ser permitido? Eles são secretários de companhia que a gente tem a O Sate, o que quer dizer o Manga? O Dr. O Tete O Manga, o que está aí? O que está aí? Mas cada vez que trabalha com esta em vista, faz pouco tempo, que você tem plantation de medeiros. Então você tem um trabalho e um desenvolvimento para os ingerir, ou um desenvolvimento. Isso é um desenvolvimento. Então você tem um trabalho, que você tem um trabalho, que você tem o dinheiro que você tem que fazer, que você tem a ser ou um SIDAB, e a sua vida... Você tem que fazer com diabetes. O que você faz? A escola chamaria para citar? Nós estamos começando a chorar em torno de qualidade. Nós vamos ajudar meus irmãos. Quando você faz o que eu saíso assim, eu quero poder sair daqui. Quando eu te entre, quando eu te Cars vim, eu voo ir. Eu vou fazer isso também. Quando eu te estou dizendo, eu vou começar a trazer isso. Eu vou fazer isso e que eu tenho. Eu vou falar que o pessoal deles está fazendo isso. Você sabe como eles estão fazendo isso? 0,421, 54, 89, 420. Meu meu tate é tudo, 0,421, 54, 89, 420. Numero que eu quero colocar aqui. Não é o que eu quero dizer. 0,421, 95, 94, 6109, 0,421. 0,421, 95, 94, 6109. Numero que eu quero colocar aqui. 0,9, 97, 57, 23, 43. Lámbro que eu quero dizer. 0,9, 97, 57, 23, 43. O meu número é o que eu quero dizer. Eu quero dizer 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 que eu quero dizer que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu quero dizer. Eu quero dizer qual o seu estar zero energia a evolução. o car seams, bateria, fibra, alunas e cor Vladius. Presente mesmo quando você ver o surfer de família esta Marg lui quer colocar ela e ver seckrem nos ingredientes. Quando ela foran educatees e escreveu uma frase para ela pegar em casa. Para isso isso, porque vive na verdade quando nos Brenuchtar projects тому que nos pessoas conversam assim. e não tem que ter milanhas em boga de miti e foi a mergulhante do ati carravação do tica a honra com a distância com o rosto a sacra d'or tema de visitar aqui medo que não vou lhe chê doi muito com a gangueiro no francesco mitar a tiki Ingen dislocar as plantas desci No Renan es encerreça capítulo de Trabaja do Espírito Santo. Você diz para que a gente responda que ele faria o o que está acontecendo na vida. É isso que você está vendo. Porque ele sabe o que você está fazendo, porque ele o o que está fazendo. Ele o que está fazendo com os irmãos que estão fazendo. O que é esse tipo de aprendizado que está fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bárbara fala pra vergonha Que se baby se só nas Para vergonha A gente vai fazer a sua vida Que se você quiser A gente vai fazer a sua vida Que se komme A gente vai vergonha Então, o que você pode fazer? que você愛 sua vida? Se pois você sai? É assim que já sente grande mas pois você pode aprender o seusPCA GPS Pode ELIM dizerem diabéticos Pode ser a redidom Tras fluididades Pode ser o프로 Então a gente pode aprender Para poder aprender Tem queする black blood É蛍ins É gegen britão O tempo E o que ele diz em casa? Seまず��을�cionei, se venha fazer aqui, se você quiser fazer aqui o meu nome, Se você quiser dizer, A partir do nosso lugar, Nós vamos fazer aqui, Nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui aqui. Nós vamos fazer aqui. Fazer aqui. Vamos fazer aqui mesmo. Nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui do discorso, Nós vamos fazer aqui, Vamos fazer lá. o pessoal do nosso site para fazer o nosso bairro, mas de todos os professores a aprender a ser um movimento política que faz em seus filhos. Por isso, eles não são soltos, não são soltos e energéticos trabalhos e inteiras que eles não são soltos, nem a ter o nosso movimento brasileiro, mas eles vão aprender a ter todos os bairro e fazer isso. Por isso isso, eles falam se encarando. Eles disseram para tudo isso, mas não podem ser assim, porque não é uma outra Agora vamos lá que eu vou mostrar o que é porque eu vou mostrar Deus. A CIDADE NO BRASIL